Consumo de energia e gás, tá? O seu equipamento, ele vai estar voltado em duas tecnologias ou três. Primeiro, a opção, a gás elétrico e flex. A gás elétrico no mesmo equipamento. Ou seja, isso tem que ser calculado também. A quantidade de consumo de eletricidade e a quantidade de consumo de gás, isso tem que ser calculado na sua montagem de custo final. Tendo isso, vai ficar muito fácil de você saber em quanto tempo esse retorno vai voltar para o seu bolso. Esse dinheiro que você investiu na compra dos equipamentos, dos maquinários, vai retornar para o seu bolso. E tendo essa informação aqui desse consumo, você vai saber que o que sobra de margem para você. A margem que volta para o seu bolso. Então, verifique o consumo. Para quê? Para que a maior margem das suas vendas fique para você. Ou seja, faturou mil, sobrou oitocentos. Doisentos foi de linha de produção, tá bom? Então, verifique o consumo. E o que é legal em cima disso aqui também? É o seguinte. Quando você tem essas duas versões ou essas três versões de maquinário para você trabalhar, elétrico, a gás ou flex, a gás e elétrico na mesma máquina, você vai variar um pouquinho aí na questão de custos ou gastos extras na logística interna. O que é essa logística interna? É tudo que você faz dentro da sua cozinha, dentro da sua linha de produção ali, é o que você está produzindo. Ou seja, se você tem um maquinário, por exemplo, que ele é a gás, você vai precisar ficar se dedicando ali a fazer essa manipulação dos pratos de forma quase que integral. Ou seja, o gás, se você liga o gás ali, ele vai estar queimando. Ele vai estar sempre jogando temperatura para cima. E quanto mais tempo ele ficar ali, mesmo que você não aumente nem abaixe a temperatura, ele vai continuar. Quer dizer, mesmo que você aumente ou abaixe a temperatura, ele vai continuar aumentando a sua temperatura. Tá ok? Talvez ele dê um platôr ali, uma quantidade limite na sua temperatura, no máximo. Mas o fritador a gás ou fritadeira, taxa, ele continua sempre aumentando a quantidade da temperatura. Diferente de um fritador elétrico, que ele é o que? Um fritador elétrico, você define ali no termostato dele, ah, eu quero 140 graus. Então ele vai permanecer a 140 graus. Quando for passar, ele desliga. Certo? Quando estiver abaixo, ele aciona. Então ele fica acionando e desligando sozinho, automaticamente. E isso vai fazer o quê? Por que que é importante essa informação? Tem gente que falar, pô, mas não faz sentido. O que que tem a ver isso? Isso tem a ver no seu custo final, na sua lucratividade final. Porque, olha só, se você tem um fritador a gás, ele depende de você em cima dele fazendo a manipulação dos pratos. Tá? Equilibrando temperatura, colocando termômetro, medindo, abaixando, aumentando a quantidade de gás, reduzindo a quantidade de gás e pá, pá, pá. Pra quem tá começando, tá legal. Na primeira semana tá tudo beleza. Na segunda semana tá começando a virar uma coisa mais complexa. Na terceira, já vai começando a ficar difícil. Na quarta, é quase que impossível. Em um mês, você já vê que, porra, é impossível. Eu preciso de um maquinário, é que me dê uma capacidade de produção melhor. E aí, o que que vai acontecer? Você vai lá buscar mais tecnologia. Tá bom? Então, quando eu falo isso, eu quero que eu fique claro pra você o seguinte. Em poucos dias, com o desenvolvimento do seu negócio, as coisas começam a criar um pouco mais de velocidade. A sua quantidade de vendas, ela vai aumentando, tá? A quantidade de clientes, ela vai aumentando. Consequentemente, a sua produção. Ou seja, você começou fazendo um cilindro aqui de 18 centímetros, de 15 centímetros, de 20 centímetros, pode ser? Aí, daqui a pouco, você está com um cilindro de 30 centímetros. A quantidade de produção é completamente diferente uma da outra, tá certo? É completamente diferente uma coisa da outra. Ou seja, você vai ter que produzir mais. Você produzindo mais, tendo que atender cliente, entregar o produto pro cliente, receber do cliente, fazer os atendimentos, preparar mais, volta aqui, manter a logística interna da sua cozinha funcionando e ainda cuidar do seu fritador, isso pode trazer uma dificuldade maior pra você. E o que acontece quando essa dificuldade vem? É que você vai pegar a sua margem de lucro e ter que convidar um colaborador, contratar um colaborador, para ajudar no seu processo da sua logística interna. Ou seja, o dinheiro que seria pra você fazer as suas atividades ali, o seu trabalho e tudo mais, você vai ter que contratar alguém pra poder fazer a ajuda pra você. Então, se você não tem equipamentos corretos ali, o que vai acontecer? Parte da sua lucratividade, não é do seu faturamento, parte da sua lucratividade vai pra mão de outra pessoa. Então, dê preferência a equipamentos, maquinários que te permitam ter a maior disponibilidade de diminuir o seu contingente interno. Ou seja, a quantidade de pessoas que estão trabalhando ali com ou pra você. Beleza? Se você tiver fritadeiras ou tachos, essa parada, você daqui a pouco aumentou a produção, você tem que comprar mais um tacho. Aumentou mais, compra mais um tacho. Ou fritadeira. Taxo e fritadeira, você vai ter que continuar comprando, comprando, comprando. O que vai acontecer com você? Daqui a pouco você tem 10 fritadeiras trabalhando ao mesmo tempo. Agora, me diz como seria possível você trabalhar com a manipulação, o desenvolvimento dos pratos de 10 fritadeiras ao mesmo tempo, que só ficam subindo a temperatura. Como é que vai funcionar isso pra você? Será que realmente faz sentido na sua produção? E se faz sentido, tá tudo bem. Ah, mas isso é bom que eu vou contratar mais pessoas. Beleza? Agora, pra quem está começando, eu acredito que você dar aquilo que você não tem é a coisa mais louca que pode acontecer na vida de um empresário, tá? Dê aquilo que você tem. O que é dar o que você tem? Quando você organiza tudo isso, você tem equipamentos que já conseguem controlar a demanda, aí sim, você pode se dedicar a aumentar ainda mais a sua produtividade. Aumentando ainda mais a sua produtividade, aí você exige dos seus maquinários que você já tem uma capacidade de produção maior. Aí você vai poder investir em outros funcionários, beleza? Em outros colaboradores. em cima disso, você já tem dinheiro, já tem grana no caixa pra você contratar mais pessoas, pra você produzir mais, pra você ter mais maior matéria-prima disponível pra você. Então, você estará preparado. Agora, você pode dar aquilo que você tem. você tem que fazer. E aí, Obrigado.